E a gente agora vai falar sobre um assunto muito legal, sobre o Ministério Siloé, aqui da Igreja Batista Lagoinha, que é um ministério que apoia pessoas com deficiência visual. Desde 1998, na época, o ministério surgiu com o pastor Wanderlei Miranda, né? E desde então, pessoas com portadores de deficiência visual têm sido apoiadas, né? Instruídas, orientadas, cuidadas. E nós estamos recebendo aqui conosco, não só as pessoas que são apoiadas pelo ministério, mas também as coordenadoras que fazem parte de todo esse processo. Eu tenho aqui ao meu lado a Patrícia, seja bem-vinda. Temos aqui também a Kênia, que é a coordenadora do ministério também, né? É, sou voluntária lá há quatro anos. Ajudando a coordenação. Isso, a pastora Geralda. Vamos ver se eu consigo memorizar todo mundo. A Tainara que está aqui, né? Seja bem-vinda, Tainara. Obrigada. A Ana Luíza que está ali no meio, seja bem-vinda, Ana Luíza. Obrigada. E também a Milene, que está de lado de amarelo, seja bem-vinda. Bom, deixa eu começar perguntando aqui para as meninas, né? Que fazem parte do ministério. A Tainara, a Ana Luíza, também a Milene. Vocês estão no ministério há quanto tempo? Vamos ouvir de cada uma de vocês. Quem começa falando? Quem começa? Tainara. Eu vou fazer agora, vai fazer agora um ano. Um ano. Que eu estou assim, efetivamente, né? Porque eu participava há um tempo, e depois, devido à distância, né? Porque eu moro um pouco distante. Aí agora, voltei de novo, vai fazer um ano em anúncio. E você, Ana? Eu sou recém de lá. Eu tenho um mês e meio que eu estou no ministério. Eu já sou da Alagoinha. Frequentava no núcleo de contagem. Batizei ontem e estou no ministério há um mês e meio. Que legal. Você é a caloura do ministério. Exatamente. E você, Milene? Eu estou no ministério tem um pouco mais de seis meses. Você está com o microfone de mão? Deixa eu entregar. Ah, desculpa. Perdão. Passa, por favor, Tainara, para a sua esquerda. A Ana Luíza vai pegar e passar para ela. Desculpa, viu, Milene? Acho que foi o cubo do Elvis. O Elvis que tirou o microfone da mão dela. Não, não, tudo bem. Depois a gente dá um elogio para o Elvis. Pode falar agora, Milene. Tudo bem. Então, eu estou no ministério há um pouco mais de seis meses. Foi batizada mesmo, o César tem seis meses. Vou fazer uma outra pergunta para vocês três. Como é que era para vocês antes de entrar no ministério? Quem quer falar? Já falou? Ah, é você. Ah, parece que a Milene mexeu ali. Ah, ela falou, parece que a Milene mexeu. Mexeu a boca ali. Mexeu a boca. Mexeu a boca. Já nem estou olhando para a Milene. Não, não estou, não. Então, é porque eu, antes de entrar no ministério, estava meio desanimada, né? Porque eu entrei na Igreja Batista Lagoinha, comecei a participar do culto de jovens lá de contagem. Só que lá eu não consegui me sentir enturmada. O pessoal meio que deixava a gente de lado, entendeu? Eu vim para o ministério com a esperança de ter uma certa socialidade, me socializar mais. Se sentir acolhida, né? Me sentir acolhida, porque lá mesmo na igreja, quando eu, no núcleo da Lagoinha, lá de contagem, até mesmo quando eu fui fazer o curso de batismo, uma outra líder de um outro curso quis me impedir, quis colocar algumas barreiras, isso me deixou mais triste. Aí eu vim buscar o ministério para poder ver se socializava e o pessoal não colocava tanta barreira assim para mim, né? É porque talvez as pessoas pensavam que você precisava de ter um grupo específico, uma coisa do gênero, né? Ela falou, tipo, como você vai fazer, como vai ler os materiais, como isso, como aquilo, como e como. Aí eu falei, não, então tá. Aí mesmo assim eu fiz o curso lá no núcleo, lá do São Joaquim, enfrentei, passei por cima dessas barreiras todas e agora estou no ministério. Bom, e o ministério realmente, em casos como o da Ana e também da Tainá e da Milena, ele é bastante funcional, né? É, na realidade o que a Ana declarou aqui é uma verdade, porque as pessoas ainda não têm esse conhecimento. O preconceito talvez seja a maior barreira, né? Não digo que seja algo voluntário dessa pessoa, porque realmente é necessário que haja um diferencial nesse ensino. Porque hoje nós podemos pegar um livro, nós lermos normalmente na nossa casa, fazer um estudo, mas eles não têm essa liberdade, estão dependendo de outras pessoas, precisam de um acompanhamento mais de perto, mais direto. E pelo fato, por isso que o ministério está aqui, não só para fazer a inserção dessas pessoas na sociedade, como também na igreja, mas também como ser um suporte para a própria igreja, para outras igrejas, para dar esse tipo de atendimento diferenciado que vai atender as necessidades dos deficientes visuais, né? Mas não vejo que seja algo proposital, é por falta de conhecimento. Hoje você tem um dado, por exemplo, de qual que é a população deficiente visual no Brasil? Olha, tem uma estimativa, são mais de 13 milhões de deficientes visuais no Brasil, mas dentre esses 13 milhões, assim, são deficientes visuais parciais, que são, nós chamamos como a Milene, é a baixa visão, ela tem uma visão parcial. Tem os deficientes visuais totais, né, que eles não enxergam absolutamente nada. E tem os deficientes visuais, assim como eu, que usam lentes de contato, que usam algum tipo de lente de óculos corretivo para a visão. Então, é uma média a partir de 13 milhões, aproximadamente isso, segundo o IBGE, já de algum tempo, de 2010. Então, eu creio que isso já tenha sido alterado, sim, mas não houve uma divulgação. Kenia, eu até quero perguntar, a gente viu aqui que o Ministério surgiu em 98, e surgiu realmente da necessidade de um casal que foi até a igreja, eu pedi uma fita própria, uma fita cassete, para que esse casal pudesse escutar. Conta para a gente como é que surgiu, como que foi esse início, porque eu acredito que foi um desafio também. Quais os desafios que vocês encontraram nesse início? Olha, eu estou no Ministério até em quatro anos, que eu trabalho lá diretamente com a pastora Geralda, que é responsável. Inclusive, a gente está mandando um abraço para ela, ela está estudando. E, assim, o que a gente tem vivido ao longo desses quatro anos, e o que ela relata para a gente, foi um momento difícil, porque é necessário um trabalho contínuo. É necessário perseverança, por quê? Hoje, nós temos muitos recursos para nós, videntes, nós somos chamados videntes, nós que enxergamos. Então, naquela época, para quem não enxergava, tinha somente o braile e pouquíssimo material em áudio. Então, o que acontece? Hoje, naquela época, o que acontecia? A dificuldade da chegada era melhor, o que o Ministério poderia oferecer, o que seria dito, o que seria ministrado, qual o tipo de ensino. Enfim, uma série de dificuldades. Até mesmo a sede do Ministério teria que ser um local de fácil chegada para todos eles. Ou seja, o próprio preconceito, porque as pessoas acham que nós estamos na igreja, nós não podemos sofrer nenhum tipo de doença, né? Nós estamos imune a qualquer tipo de... Então, Deus tem que curar, é agora? Deus, Jesus Cristo cura e Ele cura mesmo. Cura, mas... Mas o que o Senhor está mais interessado em curar é o nosso coração. Claro. Mas as pessoas, então, têm esse tipo de preconceito. Local adequado na igreja, isso também foi algo que foi necessário criar, porque para eles hoje, para estarem em um lugar diferenciado, porque eles têm que ter atenção bem focada no que o pastor, no que o pregador está falando, evitar movimentos. Então, isso também foi uma barreira. E sobre o próprio material, porque hoje nós temos, nós ganhamos através até do pastor Vanderlei, do governo, uma impressora em braile. Mas há mais de 10 anos atrás, não havia esse material. Havia somente a Bíblia falada até pelo... Cornélio. Cornélio. Não, que era jornalista da Rede Globo. O Cid Moreira. Cid Moreira. Exatamente. Então, praticamente, esse era o material. Então, não tinha muitos recursos, né? Muito bom, que a gente vê, inclusive, a gente tem uma participação também da Patrícia, que é do Child Fund, é assim que fala, gente? Child Fund. Você tem certeza, você tinha que falar, é assim que fala. Ela que, inclusive, vai trazer um projeto, para a gente conhecer esse projeto, que é o Olhares em Foco. É isso, Patrícia? Fala um pouco sobre esse projeto. O que ele engloba? O projeto Olhares em Foco, ele é uma opção mesmo, assim, do Child Fund, no sentido de democratizar a informação por meio da fotografia, fazendo com que crianças, né? Que estão excluídas dessa questão cultural, né? Que a inclusão cultural também é um desafio. A gente sabe que a cultura ainda, ela é elitizada. Então, a ideia é instrumentalizar essas crianças com a fotografia, para que elas possam aprender técnicas e também há um trabalho pedagógico, no sentido de elas fazerem uma reflexão crítica da realidade delas. Então, elas têm a possibilidade de registrar tanto um autorretrato que a gente fala, a sua família e a própria comunidade onde ela vive. A gente tem algumas fotos, inclusive, do projeto do Child Fund. Eu queria que você falasse um pouco como que ele funciona, como que acontece, como que é esse projeto Olhares em Foco, por que do nome? Dá um resumão, Patrícia. Olhares em Foco, inclusive, foi um nome que as próprias crianças escolheram, né? A primeira edição aconteceu em 2011, foi feito até um concurso para a escolha desse nome, e as próprias crianças decidiram Olhares em Foco. E tem tudo a ver também com a proposta, né? Porque é um olhar focado na realidade da criança, nas comunidades. Então, a gente tem ali, são crianças do Conselho de Pais e Criança Feliz, que ficam no aglomerado da Serra. Inclusive, hoje, entre 10 e meio-dia, está acontecendo uma exposição para a comunidade, com 57 fotografias produzidas por 25 crianças. Essas fotografias também já foram expostas em Fortaleza, no Shopping Guatemi. Aqui em BH, no Café com Letras, também nós levamos essa exposição para lá. Tem a foto do Marlon ali, que eu estou vendo agora, com o menino com a bola. O Marlon também participou de um concurso nacional, com milhares de fotografias, e ele ficou em quinto lugar. Que legal. Então, foi um destaque muito interessante. O trabalho com o Marlon também foi interessante, porque ele mesmo se descobriu na fotografia. Então, ele é uma criança que viaja na fotografia, melhorou a socialização com outras pessoas em relação a esse trabalho. Então, a gente tem tido muito resultado, né? E é muito bom investir nas crianças, independente de se elas têm necessidades especiais ou não, como é o caso aqui das nossas três convidadas, né? A Tainara, a Ana Luíza e também a Milene. Porque nós vamos mostrar agora algumas fotos também, porque parece que a Tainara é nadadora, né, Tainara? Isso. Você começou a nadar com quantos anos? Eu comecei de 13 para 14 anos. Olha que bacana. Então, eu tenho 10 anos já. Então, você já tem 10 anos como competidora mesmo. Isso. Você compete em competições oficiais, como a gente está vendo aí, patrocinadas, inclusive, né? Isso, correto. E você, aquele número 1 lá, que você chegou em primeiro lugar? Foi, foi. Sério? Foi. Olha. Você foi nadando uma piscina de qual medida? As piscinas oficiais, né? 50 metros. As piscinas olímpicas são 50 metros. E aí você nada em qual, como é que fala? As modalidades. Modalidades, isso. Tirou da minha boca. Eu nado crau e costas, sendo as provas mais específicas 50 e 100 livre, né, que é o crau, e 100 costas. Que bacana. E você tem patrocínio? Você é patrocinada por alguma empresa, alguma instituição? Não. Atualmente, a gente conta mesmo só com o patrocínio da Caixa, né? Que é o Bolsa Atleta, que patrocina os atletas do alto rendimento, né? Mas fora, assim, não. Ainda, né, Tainara? Você ainda não chega, por exemplo, em nível de Olimpíada, não? Ainda não. Não, não. Nunca foi para a Olimpíada, não. Eu participo de várias competições no país. A gente já rodou o Brasil todo aí já com a natação. Que bacana, hein? Vários campeonatos nacionais, mas a nível internacional e Olimpíada, ainda não. Até você botou o Maurício no bolso. O Maurício não consegue nadar. É. Filha, eu? Todos nós, né? E você, Ana e Milena, vocês também fazem alguma coisa ou só nada também, assim? Eu sou judoca e pratico o esporte... Vou falar com mais respeito com você. E pratico o esporte chamado golbol. Golbol? Golbol. Golbol é aquele da bola com chucalho? Ele é da bola com guiso, só que não é o futebol de cinco. Ele é um esporte praticado por três pessoas em cada time, numa quadra de nove por dezoito metros. E com três o ala direito, ala esquerda o pivô. E o objetivo é transpor a linha do gol. E você, você já é em qual posição? Eu sou pivô. Você é pivô. Sim. Só de costa para o gol ou dando gol para os outros? Eu sou mais uma defesa, né? A especialidade mesmo dos alas é o lançamento. O pivô mesmo fica mais na... Tipo zagueiro. Isso, tipo zagueiro. Então é diferente. Seria o fixo do futebol de salão, então? Você me confundiu, Ana. Porque essa função no futebol de salão é o fixo. É o fixo? É. É o zagueiro. É o zagueiro, é o fixo. É o pivô, é o atacante. Porque o pivô no golbol é o defensor. É o melhor defensor. O nome não interessa. O nome não interessa. Não pode deixar para ser gol. Não é isso, Ana? Você não pode deixar para ser gol. Exatamente. O melhor defensor do golbol e geralmente capitão da equipe e o maestro da equipe, ou seja, o líder, ele é o pivô. Ela já puxou a brasa para a sardinha dela. Não, não, não. Não foi. Não foi, não.